Música Superzerado.com.br Esse aqui é o site que mais vende caminhão Scania em todo o Brasil Melhor taxa, avaliação, todas as condições ideais para você ter o seu caminhão Scania E o melhor, ganhar muito dinheiro Aqui na Scandirava Scania, em Araraquara O Cristiano separou agora a oferta Superzerado Carimbo especial da Scania para você aproveitar Condição especial É esse aqui, hein? Exatamente Manda lá a configuração para a gente Esse é um 4x2, 124 GB Veículo 360, 2001 Ótimo estado de conservação Temos duas unidades nesse veículo E o preço é uma pechincha Quero saber do preço de vai, a unidade, quanto? 145 Se for levar os dois, dá para fazer alguma coisa? Se for, a gente faz uma condição especial para o cliente Isso aqui, a gente não vai perder negócio Cada um, 145 mil Vai levar os dois? Vai deixar a frota mais completa? Eles vão encontrar a melhor condição para você Quer financiar também? Vai poder financiar, não é isso? Vai poder financiar A gente está aqui com algumas taxas excelentes O mercado está propício para o tipo de financiamento desses veículos Então a gente aguarda o cliente aqui na concessionária para fechar negócio Chegou a hora de comprar o seu Scania Liga para a gente, 0800 770 0059 Já sabe que na casa Codema você vai encontrar aqui uma equipe especializada Várias ofertas imbatíveis E apesar da Codema estar em reforma Está atendendo normalmente aqui Sempre buscando a melhor condição para ele, não é isso? Normalmente Só chegar aqui nós vamos atendê-lo da melhor maneira possível Com certeza E olha só que preciosidade Que o Márcio separou especialmente para você É um Scania R420 2006 2006 4x2 No valor de 180 mil reais Presta atenção O que você pode fazer de melhor aqui para ele? Para ele ficar feliz Vamos fazer uma condição especial para ele de financiamento Vamos enquadrar esse caminhão no pró-caminhoneiro 5,5% ao ano Fica mais fácil Bem melhor Tem que ter o caminhão no nome Resolve rapidinho Condições básicas Caminhão no nome 30% de entrada E vai ter o benefício de ter um caminhão financiado pelo banco Via pró-caminhoneiro 5,5% ao ano Muito mais tranquilo E mais fácil Prestação muito baixa É um benefício indescritível Por isso você está tendo muito movimento aqui na Codema Exatamente Tem muita gente aproveitando E além de tudo isso Ainda tem mais um presentão Conta para ele que você vai fazer aqui Na compra desse produto Nós vamos estar entregando É um brinde da Codema Um jogo de pneus lisos para a dianteira Pneu e roda Pneu montado Sem custo nenhum É um presente da Codema para ele É uma cortesia Cortesia não É um brinde da Codema Ele sabe como é importante Você sair daqui feliz Rodando e ganhando dinheiro Então você tem que ligar agora Para o telefone da Scania No 0800 770-0059 Então superzerado.com.br E esse Scania aqui Hoje vai ser seu Tobias, parece que é um bom momento Para o nosso amigo de casa De repente ampliar A frota Ou até comprar O seu Scania É um momento ideal para comprar Com certeza A gente está aí agora Hoje Fazendo um freio de usados Tem uma gama de ofertas É só escolher o caminhão Tudo isso aqui É semi novo Mas está com cara de zero Pode dar uma olhada O pessoal que está em casa Vai conferir agora Com certeza Várias ofertas da Brasdiz Eu vou te mostrar mais uma agora Esse é um Scania especial E que com certeza A configuração vale a pena Prestar atenção Manda para eles lá Temos aqui um R124-400 6x2 2003-2003 Revisado com padrão de qualidade Scania Filesão pronto para você levar Quer saber quanto? Nesse aqui a gente está pedindo 186 mil Você leva agora 186 mil Pode financiar Ele dá uma entrada Financiar Uma entradinha Financiar até 48, 60 vezes Molezinha Logo logo você já pega o segundo Terceiro E por aí vai Sua frota vai ficar cada vez mais completa Tudo com Scania Gostou? Liga agora 0800-770-0059 Cara, de novo com o preço de usado É assim que você vai encontrar Preço aqui na quinta roda É isso aí Pelo amor de Deus Você parou uma oferta melhor que a outra Pelo que eu estou vendo aqui Só tem filézão nesse domingo Não é isso? Só tem filé Pasta maravilha aqui Gostou? É o que você procurava É o que você precisa da sua frota Quer renovar Deixar ela impecável para 2012 Vai encontrar o Scania Ideal Você parou o que aqui, Sérgio? Esse é um G426x2 2008-2008 Suspensão amor Ele é 2008 Olha a cara dele Cara de zero praticamente Quero saber se tem um preço bom aqui Preço excelente Olha lá Para ele fechar agora Caminhão tirado zero na quinta roda Único dono Com um contrato de manutenção 245 mil reais Conhece todo o histórico dele Quanto o preço? 245 mil reais Você fecha o negócio agora Bate o martelo e começa 2012 Com esse Scania na sua frota Ou então você pode financiar Você dá uma entrada E o resto parcela tranquilamente Não é isso? 60 meses Liga pra gente agora no 0800-770-0059 Que esse Scania aqui Com certeza você vai fazer o negócio hoje Bom, Cristiano, você parou também um Stralis pra você aqui Que ano que é esse aqui? Esse é um veículo 2007 2008 Pronto pra venda Deixa eu chegar e levar Quanto você consegue fazer aqui? Esse caminhão 158 É chegar e assinar 158 mil Liga pra Scania agora 0800-770-0059 0800-0059